Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito, muito bem. Hoje eu quero dar três dicas aí pra vocês, sinais que podem mostrar que o mecânico está tentando te enganar. E o primeiro deles é o seguinte, não sei se já aconteceu isso aí com vocês. Se já aconteceu, deixe aqui nos comentários que isso é extremamente importante até mesmo. Fala de que cidade que você está acompanhando aqui pra começar a rastrear aonde que estão esses mecânicos tentando enganar a galera. Às vezes a gente encontra pessoas que pararam na mesma oficina e passaram pelo mesmo problema. Enfim, que é o seguinte, sabe aquele negócio de você deixar o seu carro na oficina pra um serviço que muitas vezes é rápido. E você, poxa, não quer voltar pra sua casa, enfim, você quer ficar aguardando lá no local. E aí o mecânico não deixa você ficar aguardando lá. Ele inventa qualquer tipo de desculpa, mas não deixa você ficar aguardando. Mesmo que não seja ficar acompanhando o serviço, olhando ali, mas sentado em algum local ali enquanto o serviço é realizado. Bem, se isso acontece, você tem que ficar atento. Porque naquele momento que o seu carro fica sozinho na oficina, muitas coisas podem acontecer. Até mesmo alguns defeitos podem ser colocados dependendo ali da malícia do rapaz. Então tem que ficar meio atento a isso. Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso. O segundo ponto é aquele negócio que, depois de finalizada a manutenção do seu carro, né? Você, poxa, é curioso. Você que é um cara xereta, assim como eu, que questiona muito e também quer entender os problemas que estão acontecendo aí com o seu carro. Você vai lá, pede pra ver a peça que estava danificada. E aí o mecânico fala o seguinte, ah, a peça já não está comigo, ah, eu joguei no lixo, o lixo já foi recolhido, foi pra reciclagem. Enfim, inventa qualquer tipo de desculpa e não mostra a peça que estava danificada, a peça que foi substituída. Olhar essa peça substituída é a melhor maneira até mesmo de você conseguir entender aquilo que aconteceu com o seu carro. O problema que estava acontecendo, o ruído que estava apresentando, até mesmo diagnosticar o motivo do qual levou a falha aí dessa peça. É extremamente importante você até mesmo pra poder saber se foi realizada a substituição aí da peça. Enfim, pra você ter certeza que a manutenção foi feita até mesmo da maneira correta. E a terceira coisa é a seguinte, você chega com o seu carro ali na oficina e o mecânico já sai condenando tudo. Principalmente falando que o motor do seu carro está ruim, se ele está apresentando algum tipo de fumaça, ele já logo vai ter que fazer o motor sem antes mesmo fazer algum teste. Porque é importante fazer testes do motor, é possível sim diagnosticar de fato se existem problemas no motor com alguns testes. Coisas que nós vamos em breve mostrar pra vocês aí, pelo menos três testes que podem mostrar que o motor está ruim. E aí sim necessita então de uma retífica, por exemplo. Então não deixe o mecânico simplesmente sair desmontando tudo, condenar o motor, falar que tem que fazer retífica sem antes ele apresentar os testes aí pra você. Então, por exemplo, se o seu carro tem emissão de fumaça azulada, ou seja, um consumo excessivo de óleo lubrificante, pode ser inúmeras coisas. Desde um óleo altamente contaminado, um óleo fora especificado, uma válvula PCV que está entupida, borras no motor. Enfim, o último caso de fato são desgastes no motor, então não deixe que o mecânico condene o seu motor sem antes apresentar o motivo. Um teste que comprove isso daí. Enfim, deixe aqui nos comentários a sua experiência com as oficinas mecânicas. Eu tenho visto que muitos mecânicos estão trabalhando, estão se especializando, estão melhorando o seu conhecimento, o cenário. Aos poucos está invertendo, mas infelizmente ainda nós temos profissionais que querem ali, infelizmente, enganar os proprietários, se aproveitar da inocência, da falta de conhecimento e aí tirar o dinheiro. Enfim, se você não quer mais ser enganado, quer ter conhecimento, acesse a descrição aqui, nós temos o nosso e-book, o Guia Definitivo de Maltenção, que lá eu ensino para vocês quais maltenções se realizar, quando realizar e como realizar. Um grande abraço e até mais.